Vamos agora nos conectarmos com o repórter Vini Siglitz. Nilson, a gente tá na expectativa da chuva, né, pessoal? Então, assim, as chuvas, elas estão, né, pelo menos previstas pra ocorrer em Santa Catarina, castigando, né, os catarinenses, né, isso nos próximos dias. E agora, no Vermais, o Vini Siglitz vai trazer pra gente orientações pra evitar transtornos, até mesmo tragédias, quando o assunto é rede elétrica. Boa tarde, Vini. Você está em algum ponto de Criciúma que está chovendo? Nesse momento, sim. Tô aqui onde fica a central da Celeste, aqui em Criciúma, e nesse ponto, chuva agora, uma chuva fraca, uma chuva fina ainda, mas ainda assim chovendo aqui em Criciúma. Já, de certa forma, a previsão é que essa chuva mais forte chegaria ao final da tarde, dá pra ver que ela tá começando a querer ficar um pouquinho mais forte. Por isso, a gente tá aqui na Seria Celeste, estou com o Zunei Casagrande, ele vai atualizar mais informações pra gente. Zunei, primeiro, pra passar uma recomendação pro pessoal que tá em casa, né, tem que ter aquela atenção, tem que ter o cuidado com a rede energizada e tudo mais, passar essas orientações pra quem tá em casa, pra, de certa forma, orientar, pra que não passe nenhum tipo de outro trabalho além de alagamento. Boa tarde a você. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Gisele. A nossa recomendação é que, em caso de alagamento, como tá previsto aí em algumas regiões, é que o primeiro procedimento desconecte todos os equipamentos elétricos das tomadas e procure desligar todos os disjuntores do estabelecimento, seja residencial ou comercial. E também procurar se manter afastado de toda a instalação elétrica, seja dentro de casa ou seja das redes elétricas aí na rua. A atenção especial deve ser dada, caso seja observado, por exemplo, um rompimento de cabo, né, de algum condutor na rua. Procurar não se aproximar e comunicar a Celeste o mais rápido possível para que a gente possa interceder e normalizar a situação adversa. E acho que, só pra gente dar mais enfisada nesse ponto, Zunei, é assim, ó, viu que tem alagado ou tá com o fio que tá partido. Ah, tá energizado ou não tá? Aciona a Celeste, que é melhor acionado que você ir lá ver se tá ou não tá, né? É, a recomendação, né, e o procedimento de segurança adequado é considerar a rede sempre energizada. Embora saibamos que numa situação dessa, muito provavelmente, ela está desenergizada. Mas não há garantia 100%. Então, considere a rede sempre energizada, não se aproxime e entre em contato pelos nossos canais de comunicação para que a gente possa fazer os reparos necessários. E até pra deixar a população um pouco mais tranquila, como é que tá essa escala de vocês no final de semana? Porque tem uma preparação, tem um plano de contingência da Celeste aqui da nossa região. Como é que funciona? Perfeito. A partir do momento que tomamos conhecimento da situação adversa, como vem sendo comunicado aí pelos órgãos oficiais, nós colocamos em prática o nosso plano de contingência. A primeira etapa é reforço das equipes, colocar todo o contingente no sistema de sobreaviso aguardando as chamadas, reforçar também a questão de logística, tanto de veículos quanto de equipamentos e dos materiais necessários às intervenções. Então, esse plano tá pronto. Esperamos que as adversidades não sejam tão severas quanto estão sendo anunciadas. Mas, de qualquer maneira, sob o aspecto de atendimento ao sistema elétrico da região, a Celeste está preparada para dar a pronta resposta a todas as ocorrências. Caso seja necessário, como é que eu aciono a Celeste para informar o pessoal de casa? Nós temos dois canais de comunicação. Um bastante prático, que são os nossos aplicativos, que podem ser baixados ou por Android ou pela Apple. E, através do aplicativo da Celeste, então, fazer a interação com diversos serviços que prestamos. Inclusive, relatar faltas de energia e coisas do gênero. E o segundo canal de comunicação, então, seria o 0800 048 0196, para, então, comunicar todo tipo de emergência no sistema e também outras anormalidades aí que o consumidor entender importante e que seja necessário a intervenção da Celeste aí perante as redes de energia da região. Daniel, obrigado pela tua participação aqui no Ver Mais. Dica, tá aí a informação, tá aí o detalhe. Caso seja necessário, entre em contato, então, com a Celeste. Mas sempre fica atento, né? Fica atento onde você estiver e, caso seja necessário, acione a Celeste pelos canais de comunicação. Então, Gisele, contigo. Valeu, Vini Siglitz, toda a nossa equipe de plantão, né? Para saber como é que está a situação aqui no nosso sul do estado, vamos monitorar para trazer a informação para você.